Dozen Dragun remissiu realiza exame mudança cinto período da rua em membro Sira. Se o exame mudança cinto, membro Sira é obrigatório fazer o remissiu-vila. O objetivo de fazer o remissiu-vila é ter a condição membro Sira físico, se o exame mudança cinto. E o exame mudança cinto é que o exame do Sira foi o exame que ser um padre padre da Federação de Kondo Timor Interse. Mulheres de Mmaintenção, o exame do Sira foi a cogatório DOZ com a mentalidade da capacidade de membro Sira em conhecimento à técnica durante treino foi a membro Sira durante o treino. Menル M Liquira se sente contente ao exame mudança cinto e秘 мама trabalha o bosque e entrega com a mentalidade durante a técnica no mentalidade de conhecimento da matéria NB durante a ser aplica e a fazer treino. Total membros NB participaram em exames, mas não tem que fazer o resenso. Exame de RASIC realizado e remissão, e também participaram ao máximo dos membros NB, e assistiram direita dos líderes comunitários, e também amam NB. Clementino Maia, ZMN.